No momento em que estou Quando saio de ti Fico meio perdido sem vida Pois parece que o meu coração Anda junto contigo E só volta pra mim Quando estou em seu abrigo Tive chance demais pra falar O amor que eu sinto Mas não quis me exaltar E forçar uma situação Não queria falar Simplesmente de mim por falar Eu queria dizer que te amo Como emoção Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno Demais pra nós dois No momento feliz Te abraçar Te beijar Na maior sensação E assim dizer que te amo Eu te amo de coração Eu queria te olhando nos olhos Te fazer sentir todo esse amor Te mostrar que o mundo é pequeno Demais pra nós dois No momento feliz No momento feliz Te abraçar Te beijar Na maior sensação E assim dizer que te amo Eu te amo de coração 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 Eu te amo de coração